Olá, sucaradas, voltei e finalmente consegui realizar um desejo meu, mas é um cronograma da Embeleze, sabe, tipo, é muito bizarro, mas é porque eu sempre tenho muita máscara de hidratação da marca, aí eu sempre testo hidratação, nutrição, quase nunca ter reconstrução dessas coisas assim, então eu vou dividir o vídeo em três, para ser três vídeos curtinhos desse cronograma da Embeleze, que é hidratação, nutrição e reconstrução. E hoje eu vou começar a hidratação, que é com o Super Babozão. Bem, algum de vocês já deve ter visto resenha por aí, né, tudo, porque a marca sempre envia produto para a boleira, e, né, e assim, eu vou dar minha opinião, depois de muito tempo eu tomei vergonha na cara e testei. Sim, eu tenho usado, ontem eu usei o Babozão, e olha o brilho desse cabelo. Gente, olha a macia desse cabelo, não sei se dá para ver em vídeo, mas sim, esse Super Babozão é o dono desse resultado. Gente, ele é incrível, é liberado, assim, é o cronograma que eu fiz para vocês, todo liberado, então você pode passar na raiz, não tem problema, mas se você tem raiz oleosa, pode evitar. E esse Super Babozão você pode usar, tanto com três minutos, né, no banho, como uma hidratação mais potente por dez minutos. Como ele é liberado, o branquinho já está no final, para vocês verem como eu uso mesmo, liberado, o branquinho, quase não sai esse vídeo, né, você pode usar ele também para fazer receitinhas caseiras, para quem gosta, né, potencializar com óleos, com algumas coisas, frutos, com o que você gosta, né, para potencializar. Eu uso sim mesmo, porque vocês sabem, eu sou preguiça em pessoa, eu não gosto muito de inventar moda, então, mas não anda criticando quem gosta, né, de fazer receita caseira, tudo, é porque eu mesmo não gosto. Mas ele é ótimo, ele tem babosa em sua fórmula, né, Super Babozão, Babosa, dan, e ele é incrível, gente, ele faz realmente uma super reparação, uma super hidratação no cabelo, o cabelo fica hiper, ultra, mega hidratado, gente, que creme maravilhoso, sério, como eu fiquei tanto tempo sem ele. Estou muito chocada. Ele tem nessa versão de 400 gramas, perfeito para lisas, rende mais ou menos um mês, eu uso ele duas vezes na semana, e tem semana que eu uso uma. E ele rendeu mais ou menos um mês, nesse creme, para mim, com esse cabelão, tudo que está, né, o preseita rapaziada está funcionando, e tem o versão de um quilo, que é perfeito para as fechadas, né, que acabam usando muito mais creme. Ele é liberado, serve para mim, para fazer co-wash, como a versão dele é pequitinha, eu acabei não usando ele como co-wash, só como creme de hidratação mesmo, mas a versão de um quilo é perfeita para co-wash, você também pode usar ele como pré-pou, e como eu falei, né, para receita caseira, só não como creme de pentear, ele não é aquele creme que você pode deixar no cabelo depois. Mas ele é uma hidratação perfeita, uma hidratação perfeita, como ele é uma hidratação mais perfeita, mais mega hidratante, tem babosa, ele também é ótimo para as cachadas e para as crespas, né, por ele ter uma hidratação mais potente, e para quem tem cabelo muito ressecado também, é ótimo para ajudar a recuperar. Então é isso, o Novex acertou em cheio desse creme, muito, a consistência dele é bem bacana também, não é rala. Eu gosto muito das consistências dos cremes da Embalese, porque não é aquele creme ralo, né, ruim de usar, ele tem uma consistência legal, que dá para você pegar super tranquilo, não enrolar desperdício, assim, de cair no banheiro, nem nada. Então, ele é super baratinho, essa versão aqui de potinho, você compra por 5, 8 reais, a versão de 1 quilo, entre 10 e 20, é um preço super justo, e você quer um tratamento ultra profundo, uma mega hidratação poderosa, sem gastar muito. Esse creme da Novex, gente, estou apaixonada mesmo. Então é isso, essa é a primeira parte do nosso cronograma, eu vou voltar aqui com o Dr. Ricino, que é a nutrição, e o colágeno de reconstrução. Espero que tenham gostado, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas, se jogue, ative o sininho, pode comentar à vontade, se vocês querem ver alguma resenha aqui no canal, pode falar. Então é isso, um milhão de vezes o caráter, eu vou fazer a volta, hein. Beijinho, beijinho.